Ramon Menezes convoca a seleção brasileira para amistosos contra Guiné e Senegal, veja a lista. Goleiros Alisson Liverpool Ederson Manchester City Weverton Palmeiras Defensores Danilo Juventus Wanderson Mônaco Alex Teles Sevilha Ayrton Lucas Flamengo Ibanhês Roma Éder Militão Real Madrid Marquinhos PSG Nino Fluminense Meio-campistas André Fluminense Bruno Guimarães Newcastle Casemiro Manchester United Joelinton Newcastle Lucas Paquetá West Ham Rafael Veiga Palmeiras Atacantes Malcom Zenit Pedro Flamengo Richardson Tottenham Rodrigo Real Madrid Rony Palmeiras Vinícius Júnior Real Madrid Felicidades Tato Arte Val A